Todos conhecemos os conceitos básicos de poderes do mundo de One Piece, mas quando novas camadas, ou melhor, tonalidades são adicionadas, sua cabeça simplesmente explode. O que exatamente Luffy fez aqui ao conversar com o Momonosuke, mesmo estando desacordado e no fundo do mar? Ele despertou um novo poder? Está ligado ao Joy Boy? É uma forma avançada da voz de todas as coisas? Afinal de contas, qual o objetivo maior desse poder? Quer saber mais desses segredos? Então se ligou a falar nisso, agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Episódio 1036 de One Piece veio com uma coisa bem misteriosa, afinal, o que o Luffy fez ali no fundo do mar? E eu tenho explicação definitiva, sim, é um novo poder, uma nova tonalidade. E eu vou explicar tudo pra vocês, porque mesmo no mangá isso ainda não foi meio que confirmado, mas temos uma dica central sobre o que aconteceu aqui, que explica definitivamente se é voz de todas as coisas, se é aqui, é uma nova tonalidade, é um poder relacionado a Joy Boy. Bom, assistir até o final, está bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para inscrever se já é um inscritão da pior geração, dispara o like. E agora com vocês, tudo sobre o Upis 1036. Então vamos lá galera, o episódio começa com o Luffy inconsciente e afundando no mar, enquanto no palco principal o Chopper está sendo mordido pelo Queen. E é onde podemos ver as reações de todos os aliados sobre o anúncio da derrota de Luffy para Kaido. Todos eles ficam chocados e começam a perder a sua vontade de lutar. O anúncio foi feito justamente com esse intuito, quebrar a vontade e o espírito da aliança durante esse ataque. Vemos então o grupo de Sanji com Zoro, Izou e Kawamatsu. E eu simplesmente adoro como o Sanji casualmente usa o Zoro para acertar os homens de Kaido. O Izou e Kawamatsu mencionam como a informação está desencorajando o seu lado da aliança com o sucesso. Vemos também o Queen dizendo que subestimou bastante o Chopper, achando que por fim ele poderia entrar no jogo. Isso é interessante porque mostra que o Queen ainda não deu tudo de si, a sua forma híbrida certamente deve ser bem engraçada e bem poderosa. Perosperos usa um novo ataque, a chuva final de Doces atirando uma enorme quantidade de flechas em todos ali na sala. E o Queen ataca o Chopper ao mesmo tempo e algumas presas mecânicas bem afiadas acabam crescendo no lugar dos dentes do Queen. Eis que de repente Sanji entra e chuta a cara do Queen com seu Diablo Jumbo, quebrando todas essas presas da boca da calamidade. Sanji usa o seu novo ataque, a Hotzeri Strike. E o melhor de tudo é que o Zoro ainda está com ele na cena. Isso não devia acabar nunca. Com o impacto, o pescoço do Queen gira ao redor do seu corpo e esse gira acaba bloqueando todas as flechas que Perospero disparou. Temos então essa cena bem emblemática, minha favorita do episódio, que é o Sanji cumprimentando o Chopper por tudo que ele aguentou até agora. E o Chopper que está em prantos porque o Luffy foi derrotado. Tem então o Sanji à sua frente dizendo para ele não chorar e se lembrar de quantas vezes eles já presenciaram milagres. O Sanji dizendo isso enquanto carrega uma Zorocrux, falando sobre milagres, torna tudo muito mais emblemático nesse ponto. Sanji então gentilmente chuta o Zoro para o Chopper e diz que quando ele for curado ele vai poder valer por cerca de 10 homens. E o Zoro do nada acorda e diz que na verdade ele vale por 2 mil homens. Sanji e Queen finalmente vai acontecer meus amigos. E as pessoas estão um pouco confusas aqui porque o Sanji não perdeu a vontade de lutar depois da derrota do seu capitão. Ao qual surge também o Marco dizendo que é por isso que ele gosta dos chapéus de palha. Vamos lá galera, tem bastante coisa nessa cena aqui. Os samurais perguntando porque o Sanji não para de lutar quando o seu capitão entre aspas morreu. E Marco dizendo que é por isso que ele gosta deles. É porque isso representa o que o Marco passou e fez depois que o Barba Branca veio a morrer em Marineford. O Marco ele continuou forte para homenageá-lo, para vingar a sua morte. Eu absolutamente amo também o quão casual é o Zoro sendo usado como uma arma nessas cenas. Ele nem mesmo acorda quando está sendo utilizado para acertar os piratas das feras. Mas ele acorda para responder a provocação do Sanji, é genial. A frase do Zoro aqui sobre ele valer 2 mil homens é um retorno diretamente a Zoro. Onde no capítulo 819 o Luffy diz que Sanji a bordo é o mesmo que ter mil homens ao seu lado. E o Zoro que não perde a chance de comentar, nesse caso diz que ele vale por 2 mil homens. Muito legal essa conexão, muito bom ver o Oda trazendo essa pequena provocação de volta. Eu achei realmente um grande momento quando o Sanji disse que não é a primeira vez que o Luffy volta. Que milagres acontecem. Chopper por mais que tenha vacilado ao ouvir a notícia da derrota do seu capitão. Ainda assumiu todos os riscos dos 30 minutos da sua Monster Point modificada por vocês e continuou lutando. E agora que o Sanji pode lutar melhor contra o Queen do que o Chopper. O Chopper certamente vai poder cuidar melhor do Zoro do que o Sanji estava fazendo. É um paralelo bem legal o aumento do Sanji e o Soap também lá em Ennislobe. Tem bastante paralelo aqui nesse episódio. A Ennislobe, pra quem não se lembra, o Sanji diz ao Soap que todos tem coisas que eles podem e não podem fazer. Eu vou fazer o que você não pode fazer e você faz o que eu não posso fazer. Muito legal isso. Por fim, depois de centenas de episódios, Sanji finalmente consegue sua primeira luta séria pós-time skip. E é um comandante Yonkou. Já no interior do castelo, lá no primeiro andar, podemos ver o Kiki Kanjuru no chão. Momonosuke e Shinobu conseguiram correr. E Kaido está prestes a segui-los, mas é apunhalado na perna por Kinemon, cuja cabeça está toda ensanguentada. A tenacidade de Kinemon é claramente formada não por servir somente a aldeia, mas por criar um vínculo tão forte com Momonosuke durante toda a sua jornada. Conforme vemos os seus pensamentos, surgindo quando eles tiveram que assumir o papel de pai e filho pra fugir de Wano e buscarem seus salvadores. E que cena, meus amigos? Kaido pergunta a Kinemon qual é o objetivo de continuar. Kaido então pega uma katana e perfura a Kinemon pra que ele tenha uma morte honrada como um nobre guerreiro samurai. Uma coisa que o One Piece infelizmente acaba falhando é que nós fãs perdemos a capacidade de se chocar com cenas como a de Okiko e Kinemon devido a falta de mortes na série. Se eles morrerem, será um golpe fantasma e bem tardio quando percebemos que eles não estarão no banquete final. Eu agora vendo essa cena, eu acho ela épica, mas não consigo ficar triste porque o sentimento de que eles vão se levantar é sempre mais forte. Isso realmente o One Piece peca um pouquinho. Por fim vemos Momonosuke e ele está carregando aquele sapinho Mary. Então ele usa o sapo pra transmitir a sua voz ao redor de Onigashima. E ele acaba retransmitindo uma mensagem de Luffy para todos que aguentem até o último suspiro porque ele definitivamente vai voltar e derrotar Kaido. E conforme o One Piece diz essas palavras, a força da aliança acaba se animando novamente. Vamos lá galera, o que temos aqui é um novo poder sim do Luffy. Para explicar ele, eu vou acabar dando um leve spoiler do mangá, pois o que o Luffy fez aqui não volta mais a acontecer no arco de Wano. Então esse episódio é perfeito para elucidar esse novo poder. Então avisa o dado, para entender o que essa voz que Luffy usou, precisamos voltar aos conceitos básicos de Haki. Como entendemos, o Haki é a sua vontade. Todo ser vivo tem Haki, mas poucos sabem como despertá-lo e usá-lo. Aqueles que o fazem, podem usá-lo para aumentar seu poder físico com o armamento, ou seus sentidos com a observação, ou então ambos juntos. Eles podem até treinar para obter formas avançadas deste dois. Algumas pessoas, porém, nascem com a capacidade raríssima do terceiro nível de Haki. Estes são os conquistadores, cujas vontades poderosas e carisma reúnem as pessoas ao seu redor e lhes permitem liderar os outros com muita facilidade. Sua vontade e, portanto, seu Haki é tão potente que quando eles perdem o controle, podem vazar e dominar aqueles ao seu redor. O Haki do Rei é impulsionado puramente pela vontade transbordante do seu usuário. A maneira como vemos e organizamos o Haki é muito semelhante a um triângulo, um fluxograma com três cores primárias. O armamento, a observação e o Rei. Três maneiras separadas de usar Haki com suas próprias formas avançadas que criam as novas tonalidades, ou se preferir, subcategorias em cada um dos Hakis. Porém, o Luffy nos apresentou uma nova escala de cor. Mesclar duas tonalidades primárias criou o revestimento do Rei. Um poder raro visto apenas com Kaido, Roger e Barba Branca. Então, o que chamamos de Haki do Rei avançada atualmente, não chega a ser uma forma avançada do próprio Haki do Rei. É apenas o usuário mesclando dois Hakis, armamento e conquistador, para uma nova variante. Uma nova tonalidade feita com níveis avançadas de controle dos Hakis. Então, chegamos ao que o Luffy fez aqui. Vemos ele inconsciente no mar, no que parece estar se comunicando e passando uma mensagem a Mamoru Suki. Como isso é possível? Como o Luffy pode usar um poder desse apagado? É Haki? É voz de todas as coisas? A dica aqui, para confirmar que sim, é Haki galera, foi montada por Oda durante o primeiro encontro de Luffy e Kaido. Após o Luffy ser nocauteado, ele continuou usando o Haki do Rei e derrubando os subordinados de Kaido que tentavam chegar perto dele. Ou seja, aqui no mar, temos a mesma coisa acontecendo. Tivemos uma outra cena no mangá mais à frente na história, onde outro personagem usou o mesmo poder que o Luffy aqui no fundo do mar. Se comunicar à distância com alguém, então sim, vem dos originais japoneses do mangá. E apenas lá é confirmado que acabamos de presenciar um poder completamente novo. Mas por que isso é possível pelo mangá, Evandro? Por conta das onomatopeias usadas. O anime infelizmente não pode usar isso. E como o mangá está bem avançado e vimos outro personagem usando esse mesmo poder de conversar à distância. Quando vamos olhar esse painel, onde é mostrado um personagem conversando com outra à distância e causando até mesmo um choque pelo uso do Haki. Há uma conexão que foi feita e a principal dica é essa onomatopeia. Observem esse efeito sonoro. Isso aqui é usado para sugerir que algo está sendo encaixado. É o efeito de conexão. E o mais curioso, esse é o mesmo efeito usado quando o Luffy conversou com o Monosuke depois de ser jogado para fora de Onigashima passando sua mensagem de retorno. O Haki do Rei também tem efeitos de comunicação. Nós vimos isso agora com o Luffy na água depois que o Kaido jogou ele no telhado. Ele está se comunicando, mesclando seu Haki de observação com o Haki do Rei para criar uma nova tonalidade. Luffy, claro, usou isso de forma inconsciente. E por isso, ouro até colocou o Kaido dizendo que o Luffy mesmo desacordado consegue usar o Haki do Rei justamente para futuramente explicar como o Luffy conversou com eles desacordado. Então é isso, meus amigos. Temos aqui um novo poder sendo usado, uma nova tonalidade alcançada pelo Luffy. Usando o Haki do Rei de forma inconsciente, ele conseguiu mesclar com o Haki de observação. Se lembrem que o Haki de observação pode ser usado para escutar vozes. O Kobe, quando despertou em Mario e Ford. Temos lá em Skypie também. Temos o Omorosuke que fala bastante de escutar as vozes. Então é possível usar, mesclar os dois e projetar a sua voz para que as pessoas possam escutar. Tivemos sim uma nova tonalidade, um revestimento do Rei com observação. Para você que se perguntava o que poderia acontecer, está aí. Pelo menos um dos níveis, já descobrimos o que acontece quando mescla com a visão futura. Que curioso agora. Tá bom, galera? É isso. Novo poder do Luffy adicionado na série. Quando surgir, já sabe que é Haki do Rei de forma inconsciente usada pelo Luffy. E se você gostou desse vídeo, deixa um likezão para eu saber. Compartilha com seus amigos aí. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui.